Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo de primeiras impressões e dessa vez falar da série australiana que acaba de chegar na Netflix, Secret City. A série é protagonizada pela brilhante atriz Anna Torvey. Ela interpreta a jornalista Harriet Butler. Ela trabalha no principal jornal da cidade, no caderno de política. Só que algumas coisas aconteceram no passado dela, que meio colocaram ela na geladeira. Só que dois fatos acontecem que trazem ela de volta pro jogo, pois ela começa a fazer uma investigação jornalística. Os dois fatos acontecem logo no início do episódio. Um é na China, onde rola um protesto. Não vou dar muitos detalhes sobre o protesto, mas ele traz consequências gravíssimas entre a relação da China com a Austrália. E o outro fato acontece seis meses depois, em terras australianas, onde um jovem é perseguido e encontrado morto no dia seguinte. Em um determinado momento, a jornalista, que é a Harriet, ela acaba se envolvendo com esses dois casos e você vai vendo uma grande conexão com tudo o que está acontecendo. Como eu disse, Secret City é uma série australiana e ela tem aquela pegada da Austrália de fazer séries. Tem muitos mistérios nesse primeiro episódio, muitas perguntas são colocadas pra gente, mas o que é legal é que a série é muito dinâmica. Então algumas perguntas já são respondidas, já dá a entender o que pode acontecer nos próximos episódios. Outra coisa que eu gostei desse piloto é que ele é muito tenso. A todo momento você fica com aquela tensão assistindo o episódio, imaginando que algo de ruim vai acontecer. Outro personagem que eu quero destacar aqui é o ministro Paxton. Ele é interpretado pelo Dan Willey. Não vou dar muitos detalhes aqui no personagem, mas fique atento em todos os momentos que ele vai aparecer, que ele vai falar, pois essa conspiração, essa conexão tem muito a ver com o ministro e eu gostei muito do estilo do personagem. Mas é claro que eu tenho que destacar uma coisa aqui, que é a interpretação da Anna Torf. Mais uma vez ela nos entrega um personagem interessantíssimo. Essa atriz é brilhante, ela é acima da média, ela é sensacional. Ela consegue passar uma atenção pra gente o tempo todo. Conforme ela vai investigando, você vê que pode dar algum problema e você vai ficando tenso com ela, com medo que algo possa acontecer com a personagem. E isso tudo acontece pela bela interpretação da Anna Torf. De uma coisa eu tenho certeza, quem curte séries com teoria de conspiração, segredos de Estado, vai gostar demais de Secret City. A série tem tudo isso, tem vários segredos de Estados acontecendo. Não só da Austrália e da China, mas também os Estados Unidos é citado. O Japão é citado duas vezes no episódio, mas eu fiquei atento. Pode ser que o Japão também esteja conectado com tudo isso que está acontecendo. E o que é legal é que a gente consegue criar várias teorias de conspiração e fique imaginando o que realmente está acontecendo e o que pode acontecer. E você, já assistiu Secret City? Só assistiu o primeiro episódio? O que achou? Tá gostando? Tá curtindo? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama a série, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Siga minhas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.